Até em samba, até de manhã, com a ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o alto cruz, cascadura, mas vou virar já O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira, madureira, madureira Madureira, madureira, madureira O meu lugar é caminho de algum luta Até em samba, até de manhã, com a ginga em cada andar Cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o alto cruz, cascadura, mas vou virar já O meu lugar é sorriso, cascadura, mas vou virar já O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira, madureira, madureira Madureira, madureira, madureira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é uma primeira live da Frente, que está sendo organizada nesse período de pandemia, e foi construída a partir de reuniões online que a Frente tem articulado, essa com a temática, os impactos da Covid-19 em Santa Maria, que surgiu das reuniões nossas, da preocupação que as organizações e as entidades que compõem a Frente estão tendo com a pandemia, tanto a nível nacional como em Santa Maria, que na nossa cidade, em um mês, os casos de coronavírus já cresceram mais que três vezes, né? E, então, para entrar no nosso debate, primeiro iniciar dizendo que os nossos participantes que estão aqui hoje, né, gostaria de apresentá-los. O doutor, o doutor, o doutor, que é médico e docente infectologista do Hospital Universitário de Santa Maria, da UFSC, onde supervisiona a residência médica em infectologia e preside o comitê de ética médica. É um dos idealizadores da Laudos Covid-19, associação sem fins lucrativos, que realiza atendimento online aos pacientes suspeitos através da plataforma digital, utilizando reduzir as aglomerações nos hospitais e organizar as demandas médicas para essas instituições. O doutor Fábio, né, que só para avisar já com antecedência, né, ele tem às oito horas, né, o plantão se iniciando na UTI, então ele vai, vai, ele tem um prazo aí que ele vai ter que sair com uma certa antecedência. Então, para seguir nas apresentações, a Mariana Noel Moro, atual presidente do Conselho Municipal de Saúde, onde representa os usuários do SUS, é docente aposentada da UFSCM, formada em matemática, com mestrado de experiência na área de engenharia da produção. Também integra o atual Conselho de Representantes da CEDUFSM e o Fórum Permanente Regional de Saúde Mental da região central. Também, né, temos a presença da Ângela Isabel dos Santos Dúlios, professora da UFSCM, vinculada ao Departamento de Estatística, em formação em matemática, física e odontologia, na graduação. É de cirurgia dentista e possui doutorado em odontologia, com ênfase em epidemiologia. Também realizou a certificação do Ministério da Saúde na atuação da COVID-19. Hoje, integra o Observatório de Dados da COVID-19 na UFSCM. Então, para iniciar, né, a metodologia vai ser de um tempo de intervenção de 10 minutos para cada debatedor, e após isso, vai ser realizada perguntas que podem ser feitas aqui pela página do Facebook da FUT. Aí, peço que as pessoas interessadas em fazer colocações, comentários, comentem aí, que depois nós vamos estar realizando perguntas. Então, para iniciar, o doutor Fábio Lopes Pedro tem 10 minutos para fazer suas colocações. Um minuto que o doutor Fábio está... Ele está conseguindo começar? Ele está com o microfone fechado. Por favor, o microfone, ali embaixo, dá para... Vamos clicar para tirar do mudo, para poder o pessoal escutar. Eu sei o que é o desligado. O doutor Fábio está com... Ele está com um problema na conexão, ele disse... Está um pouco lento aqui, está travando. Eu acho que, enquanto a gente tenta ver se ele consegue melhorar a conexão lá, acho que a gente investe a primeira pessoa a falar. O tempo, os 10 minutos é o tempo que ele tenta ver a conexão. Então, vamos passar agora para a Maria Moro, então, se puder, 10 minutos para fazer suas colocações. Uma saudação, então... Na verdade, eu não consegui. Oi? É o Fábio que está falando ou não? É, é o Fábio. Ele vai querer falar? Acho que ele está com um problema ainda. Sim, eu acredito que ele está com um problema de conexão. Não é microfone nem vídeo. É a internet dele que está bem ruim. Então, acho que essas informações que a gente está falando estão chegando para ele com atraso. Então, acredito, eu vou tirar ele aqui da sala, tá? Eu vou tentar falar com ele e vocês vão tocando aí. Está bem. Está bem. Então, em primeiro lugar, uma saudação, né? A doutora Ângela Louros, ao doutor Fábio, ao Lucas, né? Que está intermediando. Também uma saudação especial aos que participam dessa live e àqueles que não tiveram condições de participar, né? Também ao Fórum Único que produz este evento, né? Ao Conselho de Representantes da Seducas, na qual eu faço parte, e ao Conselho Municipal de Saúde. Então, fazer rapidamente, assim, uma... uma... nota de parabéns, né? Eu quero, nesse momento, felicitar o USME pelos seus 50 anos, a Casa de Saúde, pelos seus 88 anos, a abertura do Hospital Regional, tão demorada, né? Mas que, finalmente, a gente conseguiu. A Santa Maria, que fez aniversário agora, ontem. O Dia Internacional do Combate à Homofobia, também, ontem, né? E aos 32 anos do SUS, também foi ontem. A minha participação no Conselho, ela é quanto usuário. Por quê? Só uma explicação. O Conselho Municipal de Saúde, ele é composto 50% de usuários, né? 25% de trabalhadores na saúde, e 25% de empresários da saúde, né? E também, aí, uma participação da própria Secretaria de Saúde. Então, a gente, quando começa a conversar, né? A gente que, eu, por exemplo, faço parte do Conselho através da Sedufism, né? Sou indicada pela Sedufism. Todos os sindicatos são considerados no ramo dos usuários, né? Sou uma militante da saúde há muitos anos. Trabalhei vários anos junto à saúde mental. Trabalhei também na quarta coordenadoria de saúde, né? Aqui do município. Enfim, a minha ideia, a minha formação, no caso, ela é mais em outras áreas, como a área do planejamento, né? E foi nisso, então, que eu participei dessas, da coordenadoria, por exemplo, estadual de saúde. Bom, quanto ao que nós queríamos falar, né? O nosso assunto de hoje, eu tomei nota de algumas coisas, porque dez minutos são dez minutos, né? E até peço para ti, Lucas, que me avise aí com a mão quando eu estiver próximo a ele, está bem? É difícil conviver com o vírus, né? Desconhecido até bem pouco tempo. É um vírus que ataca silenciosamente e se expande rapidamente. que nos deixa em isolamento até 60 dias para nos cuidarmos, mas principalmente cuidar os outros. E aí nos perguntamos, fique em casa. Mas esse pedido traz dentro de si uma exclusão muito dura. E os que não têm moradia. E os que têm que trabalhar. E os trabalhadores de saúde na linha de frente, às vezes sem os equipamentos necessários. E casos, às vezes, de isolamento da própria família. E as mães que, tendo que trabalhar, não têm com quem deixar seus filhos. E o caso dos estudantes, dos professores, e os já debilitados, sem medicações necessárias, medicações contínuas, que não são encontradas nas farmácias municipais. E a gente já se pergunta, e aí, a gente defende com todas as forças o isolamento. A gente é contra essa abertura que está acontecendo progressivamente. A gente defende isso. Mas a gente se preocupa muito com aqueles que têm problemas. Com aqueles usuários do SUS que realmente necessitam de um atendimento bem melhor. E quem tem moradia? Como é que fica também? Às vezes, a gente se pergunta. Aqueles que têm moradia estão vivendo dentro de casa. A violência contra a mulher está muito grande nesse momento. Então, é outra preocupação. E até existem algumas pessoas ligadas à saúde mental que dizem que o próximo processo, depois de estar mais ou menos organizada essa intervenção com a pandemia, pode ser a saúde mental. Porque as pessoas estão cansadas. As pessoas que estão em casas, que são acostumadas a sair todo dia para trabalhar, e que ficam isoladas. E esse isolamento não é bom para ninguém. Então, a gente, enquanto conselho, a gente sempre tem que estar lutando para que as coisas aconteçam. A gente defende o SUS, sempre defendemos o SUS, achamos que ele é um sistema único de saúde completo, mas a gente está tendo muitas dificuldades. Por exemplo, essa emenda constitucional, em 1995, ela já deixou 22 milhões e meio em 2018, milhões em 2018, de serem aplicados no SUS. Então, isso é preocupante. Imagina agora, com a pandemia, as coisas todas aumentando, porque, além de atender esse problema da pandemia, tem os outros casos, por exemplo, nós estamos vendo na cidade, que surgiu esse problema aí da dengue, da zika, e que está subindo bastante. Eu soube de alguns casos também de sarampo. Então, é muito preocupante quando a gente tem um sistema desse porte e ele é atacado diariamente por aqueles que não acreditam que ele seja um sistema bom para a população. Nós temos também alguns dados aqui que eu gostaria de colocar. Por exemplo, por exemplo, agora, nessa pandemia, no combate ao COVID-19, 11% do orçamento da União está sendo aplicado. 11%. A atenção primária, que faz a prevenção e que é o controle para a disseminação, também está sendo prejudicada neste caso. E, no Brasil, nós já temos inúmeros infectados, 70 mil infectados. Parece que é uma notícia de hoje de manhã. 5 mil mortes. Hoje de manhã, falou 5 mil mortes, mas eu acho que já é um dado meio que ultrapassado. Depois a gente até pode ouvir os técnicos mesmo, os dois médicos que estão aí, para colocar para nós. e o número de mortes, ele dobra a cada cinco dias. Isso no Brasil. Aqui em Santa Maria, nós temos, também são dados assim, que foram cunhidos hoje e que, de repente, já estão ultrapassados. Nós temos confirmados 97 casos, suspeito 1.606 e óbitos 2. A nossa classificação, segundo o governo do Estado, é laranja. E aí, nós chegamos numa dicotomia. Uma que eu diria, assim, falsa dicotomia, que é saúde e economia. E aí a gente pergunta, entre o direito fundamental à vida e o lucro, com quem nós ficamos? O lucro, ele pode ser reajustado, ele pode ser reinventado posteriormente, mas a vida, quando foi, foi. Então, essa é a preocupação e nós, no Conselho Municipal de Saúde, seguimos rigorosamente as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Conselho Municipal e Estadual da Saúde, dos profissionais da saúde, porque nós acreditamos na ciência. Então, é muito importante que a gente tome essas decisões, embora tenha feito esses levantamentos, todos que a gente faz, sobre essa... os excluídos, né? Ao mesmo tempo, a gente também... que deve continuar o isolamento, né? Nós não podemos perder essa chance da gente não ter tantas pessoas infectadas. E depois do convite, o que será? É uma pergunta que a gente faz. Como será depois do convite? Porque, necessariamente, nós não vamos ser os mesmos, né? Nós vamos ter que nos reinventar, nós vamos ter que descobrir o que é principal dentro da vida e o que a gente deve fazer para o bem do outro. Inclusive, assim, quando a gente fala, quando a gente vê, quando a gente lê as notícias, assim, de toda essa solidariedade que está surgindo desses 600 reais que estão sendo pagos mensalmente, a gente se pergunta, e depois? Esses 600 reais são três meses, né? E depois disso? E essa solidariedade, será que vai continuar? Então, nós temos que fazer força para que ela continue, para que a gente tenha uma visão hoje do outro e que a gente consiga, pelo menos, dar uma melhor condição de vida para eles. E o que é importante para nós? Então, aqueles valores que, às vezes, a gente dá equivocadamente em algumas coisas e que a gente, daí, deve repensar. nós estamos agora em uma fase de construção da LDO. A LDO é a Lei de Diretrizes e Orçamento da Prefeitura, né? Então, também eu gostaria de falar mais sobre isso, mas parece que o meu tempo foi, né? Então, eu queria agradecer. Obrigada, Lucas. Bem, parece que o doutor Fábio conseguiu se conectar com nós agora. Então, obrigado a Mário e agora passamos para o doutor Fábio, 10 minutos. Vou marcar aqui. Bom, boa noite a todos, né? O áudio está ok, Lucas? Está ok. Está bem. Eu vou tentar controlar aqui o tempo, são 19h19 até 19h29, então. Acredito que seja importante nós conversarmos, né? Até porque eu lido no Front, também trabalho em alguns comitês e grupos de gestão, de conselhos, entre outros. Há muitas verdades, há muitas mentiras, há muitas coisas que devem ser esclarecidas. Eu escutei muito pouca coisa. Eu escutei o Lucas falando de uma preocupação que o número de casos havia aumentado exponencialmente, sei lá, três vezes, né? E, na verdade, a gente tem alguns esclarecimentos a se fazer. Eu, particularmente, sou a primeira pessoa que trabalha com Covid em Santa Maria, desde 22 de janeiro de 2020, né? Na Unimed, Santa Maria. Estava de férias na Universidade Federal. Assim que voltei também a trabalhar na Universidade Federal dia 13 de fevereiro, desde então, trabalhando também já o meu ano todo com Covid. Eu não vislumbrava nenhuma possibilidade de início de aula, né? A gente já sabia que tudo isso ia acontecer. Então, desde o finalzinho de janeiro de 2020, nós trabalhamos em conjunto com diversas instituições hospitalares e diversas pessoas representantes da comunidade local no quesito saúde, né? De modo a organizar os sistemas de saúde para viabilizar o atendimento uma vez que a gente sabe, reconhece as carências que apresentamos, especialmente no Sistema Único de Saúde Local. Santa Maria tem uma das piores relações, assim, em termos de leitos, né? Do Estado em relação à sua população e leitos de UTI. Nós sempre trabalhamos com leito zero, né? Em UTI geral, assim, UTI para atender pessoas com derrame, com infarto, com pneumonia grave, cirurgias graves. A gente sempre trabalhou com leito zero, né? Eu sou formado pela UFSM há 17 anos, fiz todas as minhas pós-graduações aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Tenho seis anos de residência, entre eles pediatria, clínica médica, infectologia, infectologia pediátrica, fiz doutorado em epidemiologia em Porto Alegre, trabalhei em praticamente todas as instituições e hospitais de Santa Maria e atualmente destino a minha carga horária como servidor público à UFSM em dois cargos, de médico e de professor. E tenho meu consultório privado e trabalho na Unimed, trabalho na Caridade, já trabalhei na Causo, trabalhei nas emergências da cidade, públicos ou privados. E o que a gente notava, então, no começo? A gente notava que nós apresentaríamos uma carência, especialmente na questão de leitos, especialmente diante da infelicidade do hospital regional não ser um hospital, né? Então, o hospital regional não era um hospital, com todo o respeito àqueles que gerem o hospital ou que lutaram por sua abertura, não era um hospital, né? Um hospital que conta com ambulatório de hipertensos, diabéticos, não é um hospital. A gente tem as unidades de saúde, a Mariam sabe muito bem disso, o trabalho no conselho, nós temos as unidades básicas, DSF, que podem dar muito bem conta dessas doenças crônicas. Então, um hospital na nossa região tem que abrir para atender pacientes enfermos que necessitam de internação. nós também estávamos diante de um outro problema, de um outro impasse, né? Na Universidade Federal de Santa Maria, nós temos uma obra que tem quase ali, a Mariam pode me corrigir mais tarde, quase uma década, né? Que é a central de leitos de UTI do hospital universitário. E isso viabiliza 45 novos leitos de UTI. 45 novos leitos de UTI. Os dois principais entraves eram esses. Abrir um hospital que todo mundo quer ser pai, todo mundo quer ser mãe, né? E destravar uma obra que os últimos leitores vêm batalhando e não conseguem. Por quê? Porque ninguém quer assumir um abacaxi e descascar esse abacaxi. Então, imediatamente é assim. Além das questões de transparência, licitação, e as últimas três licitações para essa obra da UTI do hospital universitário não teve nenhum candidato. Por quê? Porque os valores ficam aquém, né? Daquilo que é justo no ramo da engenharia, né? Essas eram as duas nossas principais dificuldades. E porventura disso, sentamos nós técnicos analisando as curvas de crescimento da epidemia, prevendo o que aconteceria aqui. Cautelosamente, zelosamente, antecipadamente foram tomadas medidas. Se vocês forem comparar com outras localidades do mundo, as nossas medidas elas são mais antecipadas, né? E porventura disso ali, pelo dia 16, 17 de março, então, nós já orientávamos o fechamento das universidades e as universidades são talvez o principal polo, assim, de desenvolvimento econômico da nossa região. Elas viabilizam muito dinheiro, muito emprego, muito trabalho para todo mundo e o fechamento das duas principais, especialmente o FSM e o FN, geram alguns problemas econômicos bem impactantes para a sociedade local. nós tomamos essas medidas, nós tínhamos que organizar leitos, dispor exames localmente, organizar fluxo de movimentação dos pacientes, onde os pacientes vão, onde os pacientes vêm. Nós, então, diante da visualização que esses problemas não seriam resolvidos tão brevemente, optamos, então, por organizar duas centrais telefônicas, uma, diz que COVID, o FSM, isso no dia 17 e 18 de março já estavam organizadas e funcionando no dia seguinte. E na Unimed, não só para usuários não só para usuários da Unimed, mas para qualquer usuário, uma outra central telefônica chamada Aula Unimed. Também identificamos a necessidade de um teleatendimento e por isso foi idealizado isso por mim e por outros amigos da sociedade, não é vinculado às universidades isso, isso é questão pessoal, assim, a possibilidade de teleatendimento. Santa Maria não dispunha disso até então e a gente, então, lançou a mão de uma associação sem fins lucrativos contando ali com quase 500 colaboradores e mais de milhares de outros doadores que viabilizaram tudo isso. Um teleatendimento 24 horas público, o primeiro do Brasil, funcionando desde 21 de março. O teleatendimento ontem bateu na casa de 4 mil atendimentos. As duas centrais telefônicas já ultrapassaram a marca de 12 mil atendimentos. Então, a gente em 60 dias atendeu 16 mil pessoas sem que elas precisassem sair de casa e deu o fôlego necessário ali para as instituições se organizarem. E as instituições se organizaram. Infelizmente, as pessoas que deveriam atuar, atuaram. Hoje, se a gente for assim, esgotar nossa capacidade de leitos, a gente chega mais ou menos uns 45 leitos de UTI e mais de 100 leitos de enfermaria. Então, a gente tem uma boa condição, uma favorável condição, talvez uma das mais organizadas do Estado em termos de dinâmica de leitos e, com certeza, a mais organizada do Estado em telemedicina. Seja por central telefônica pública, seja privada, seja por teleatendimento. Todo mundo trabalhou. Todo mundo trabalhou, muita gente trabalhou na cidade aqui. Impressionante. O quanto cada um contribuiu das pessoas não só ligadas às instituições, mas especialmente das pessoas da sociedade civil que se envolveram nisso. Por exemplo, eu só vou citar o Sinduscom ali, que foi lá, encarou, abraçou o Hospital Regional, o CDL, entre outras entidades que foram lá, abraçaram causas. Instituto Floresta, representado pelo empresário Arthur Voltobel, viabilizou cinco respiradores. Então, é muita coisa, muita coisa viabilizada pela sociedade. e isso nos traz uma grande felicidade. Isso é a grande novidade da pandemia para Santa Maria. Diante disso, agora, início de maio, mais um passo importante. Nós temos os exames localmente, viabilizados especialmente pelo Ministério do Trabalho, que em algumas ações, causas judicializadas lá, conseguiu, então, viabilizar os custos que são bem elevados para seis mil testes. Santa Maria tem testes localmente. Santa Maria tem leitos, Santa Maria tem médicos, enfermeiros, equipe de profissionais de saúde, Santa Maria está muito bem organizada. A ponto de eu dizer para vocês que, hoje, as medidas de restrição social em Santa Maria, no meu entendimento, e isso a gente está em discussão, a gente está em discussão com outros técnicos, elas são, inclusive, demasiadamente acirradas. Demasiadamente, porque elas não estão no decreto estadual respeitando as peculiaridades do nosso município. O decreto não analisa essas outras condições. O decreto tem algumas análises de cálculos que são baseadas em número de leitos ocupados e, semana passada, nós estávamos, entre aspas, emprestando leito alagiado, mas o paciente estava ocupando o nosso leito aqui. E aí, isso, consequentemente, muda a nossa bandeira ali de abertura das atividades ou não. E mudou para uma bandeira mais desagradável, de modo que o prefeito nosso tem que obedecer ao decreto estadual e acatar aquela bandeira que é determinada. Só que os nossos hospitais, até o início da semana passada, eu vou falar o hospital Alcides Brunca, o hospital privado, tinha dois pacientes de dez leitos de UTI e todos os outros leitos de enfermaria disponíveis. No hospital universitário, nós tínhamos nove leitos, um décimo por abrir, né, e com sete ocupados. Daqui a pouco, eu estou chegando lá, daqui meia hora, eu estou chegando lá, deve ter, pelos meus cálculos, uns cinco pacientes nesse momento, porque a gente teve algumas perdas durante esse final de semana. Tem outros hospitais que não entram na conta, o hospital militar, ele tem os seus dez leitos reservados, então, para os seus usuários. E o hospital regional está ainda abrindo os leitos de UTI. Então, são três leitos de uma capacidade de dez. O hospital universitário, caso tenha mais dez respiradores, terá mais dez leitos de UTI. Então, as condições são favoráveis, né. A gente não pode se enganar. Para finalizar, os casos documentados em Santa Maria, eles eram de 97 até sábado, tá. Esses 97 casos baseados no que a gente chama de teste molecular, que é o teste realizado do terceiro ao sétimo dia naqueles pacientes graves que internam. Só que, os pacientes, aqueles que não internam e que fazem outros tipos de exame, exame de sangue, por exemplo, para ver se tem COVID, já teve COVID no passado, não estão entrando na conta. Então, a gente está numa discussão com agentes do Estado para chegar numa decisão mais sábia sobre isso. Porque, se a gente for estimar o que a gente tem hoje, a gente com certeza passa de mil, mil e quinhentos casos de Santa Maria, e nós temos uma taxa de hospitalização baixa e uma taxa de letalidade muitíssimo baixa. Muitíssimo baixa. O óbito de lajeado não entra na nossa estatística, então a gente teria, se os casos fossem todos levados em conta, uma letalidade de dois, três pacientes para mais de mil infectados. E aí, a gente tomando medidas muito duras, muito duras, as quais têm consequências muito drásticas, como a Mariana falou ali, a gente não sabe quando a população vai se recuperar financeiramente, a gente não sabe como é que vai ficar o nível de desemprego no futuro. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O vírus, de fato, tem se mostrado que ele não é esse monstro que nós achávamos. A nossa estratégia de decisão em março para o fechamento foi para a estruturação do sistema. O sistema estando estruturado nesse momento, a gente tem que, em algum momento, se colocar em posição de enfrentamento da epidemia. A gente não tem como ficar nessa velocidade de propagação do vírus, porque a gente vai levar dez anos para se contaminar se a gente se manter nessa velocidade. Se vocês entenderam. Então, é muito delicado isso, é muito delicado. Ninguém sabe a resposta, não há uma receita de bolo mágica que a gente possa adotar. A gente tem que respeitar algumas estatísticas para evitar um colapso do sistema, mas a gente tem que levar muito em conta as condições econômicas. Elas não são separáveis das questões de saúde. Economia fraca gera perdas em saúde. São 2.500 pessoas que perderam o plano de saúde no último mês em Santa Maria. 2.500 pessoas perderam o plano de saúde em Santa Maria. Elas vão migrar para o sistema público de saúde e esse sistema está pronto para atendê-las? Não sei. As questões de emprego. As pessoas inevitavelmente perderão o emprego. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, nas decisões, devem ser sábias e devem levar em conta essas duas situações, econômicas e de saúde. Elas são indissociáveis. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Desculpe me estender. Obrigado, doutor Fábio, pela sua contribuição. Vamos passar, então, agora dez minutos para a Ângela fazer suas contribuições. Pode começar, vou marcar aqui o tempo. Então, boa noite a todos, né? Obrigada pelo convite de estar participando aqui nesse debate com vocês. Eu não vou falar muito sobre a minha profissão, mas eu sou professora do Departamento da Estatística da Universidade e tenho a formação em odontologia que leva na área da saúde e também a formação na área de doutorado e na linha de pesquisa em epidemiologia. Bom, no início do surto do COVID-19, nós, os estatísticos, estávamos, os que trabalham com os dados, com os números, estávamos muito pessimistas em relação a esses números e ao que estava acontecendo no mundo, né? Então, assim, a gente se preocupava bastante, né? E, de um certo tempo para cá, eu comecei a participar do observatório, né, de dados do COVID-19 do UFSM, e a gente tem trabalhado, né, e discutido bastante sobre todas as áreas em que essa doença, ela vai impactar, né? Ela vai impactar, já está impactando, né? E, futuramente, também, né, teremos resquícios desses, desse impacto todo que está causando agora. Enfim, a gente trabalhava com números, né? E, na estatística, a gente é meio, assim, que a gente trabalha todos os dias com esses números, né, de mortes. Ah, está morrendo gente, sim, morrem pessoas todos os dias, mas não de uma forma, né, em que se apresentavam esses dados, tá? Quando começaram os estudos, né, fora do país, era um crescimento exponencial nesses outros países, né? E aqui, né, por sorte, ou graças a Deus, ou não sei, o nosso crescimento, ele não está exponencial ainda, né? Ele está num crescimento linear, mas os intervalos de confiança, né, os limites, né, dele também já estão saindo fora de um controle, né, no Brasil, tendendo, nos próximos, dependendo das restrições, eu acho também, né, levar a uma exponencial no país. Mas nós estamos, né, privilegiados aqui numa região em que nós não, nós não estamos tendo tantos casos assim como em outras regiões, tipo São Paulo, tipo Rio de Janeiro, né, que tem um maior número de óbitos. Bom, então, assim, os dados que eu tenho aqui do observatório, e aqui a gente tem em torno de 100 casos, né, confirmados, e são 1.606 suspeitos, mas já, como o doutor Fábio já falou, já passa de 1.700, mais ou menos, porque está entrando na conta ali os PCRs, né, e também estão sendo notificados os outros tipos de exames que estão sendo feitos. E óbitos, né, como a gente já falou, temos dois. E descartados, a gente tem 202. Bom, enfim, nós trabalhamos com números, mas esses números são pessoas, né, pessoas, e uma pessoa faz a diferença. Uma pessoa é uma família, é de uma família, imagine se essa pessoa que foi a óbito, ela é o chefe da família, se ela era mãe de uma criança e deixou a criança, tá, se ela era, não sei, é família, é pessoa, né, então eu acho que nós, enquanto solidariedade, Santa Maria está passando por uma situação viável, boa, nós estamos sendo solidários, sim, estamos, tá, parabenizo, né, o doutor Fábio pela essa frente da telemedicina, né, o Laudu, sendo um dos mentores do Laudus, do Laudus, tá, e essa, eu conheci o doutor Fábio, eu não sei se você lembra, né, quando você estava na graduação ainda, tá, que a gente fazia extensão lá no Nova Santa Marta, você era, o Rodrigo, eu acho que era o residente lá, que era preceptor, né, então, a gente já se conhece de longa data, pode ser que a gente tenha afastado, né, mas nesse momento agora nós estamos trabalhando juntos, né, você na linha de frente, atendendo, conduzindo, os residentes, os alunos, e a gente trabalhando com os dados, tentando modelar, né, esses dados, para levar, né, as informações, a população, produzir, né, artigos, para que no futuro eles sirvam de base para entender toda essa situação que está acontecendo, porque, na verdade, a gente trabalha muito com empírico, porque esse vírus é novo, né, a gente faz exposições, né, tenta sempre fazer uma exposição correta, mas a gente também faz modelos, né, e no modelo estatístico, às vezes, a gente quer colocar um monte de variáveis, e isso não, não traz um modelo robusto, e, então, a gente tem que partir para a parcimônia e fazer um modelo menos, né, com menos variáveis, e é o que a gente está fazendo ali no observatório, tá, eu agradeço também a oportunidade de estar fazendo parte do observatório, ao professor Gessier, que é o líder, né, do grupo, e é o convite do professor Lucilipe Lopes também, que me convidou. Enfim, nós do observatório, nós somos favoráveis às medidas restritivas, pensando, tá, nos números, né, mas existe também essa visão do doutor Fábio, né, que também a gente tem que levar em consideração os leitos, o número de pessoas que a nossa letalidade, ela não está alta mesmo, não está, mas talvez porque, talvez não, foi porque a gente entrou num confinamento, né, a partir do dia 20 de março, ali, a UFSM parou, né, nós temos estudantes de todos os lados do Brasil, eu continuo dando aula ali, e penso o seguinte, que eu acho que não deveria voltar às aulas agora, nesse momento, acho que devemos esperar um tempo ainda, para ser tomada essa atitude, porque vem pessoas de todos os lados, só eu mesma, eu tenho alunos de Manaus, eu tenho alunos de Rio de Janeiro, eu tenho alunos de São Paulo, do Nordeste, então, assim, a gente não sabe quem é infectado, quem não é, né, é uma coisa que é invisível, só se for fazer o teste, para ver se já foi, né, infectado, ou é, ou tem a doença e não tem sintomas, enfim, é todo um processo que a gente não tem controle. talvez também as escolas não seja o momento de reabrir, apesar de que isso causa um impacto econômico dentro da nossa sociedade, causa, causa, mas o impacto de perda de vidas, para mim, é muito maior, apesar de que a gente que estuda epidemiologia, né, às vezes fica, pá, procurando estudo, 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 e agora é o momento da gente estudar, eu acho que agora é o momento da gente empenhar esforço, de todas as áreas, para estudar, para chegar num consenso, numa solução, para toda essa situação que a gente está vivendo, porque ninguém gosta de viver confinado, claro que não, mas também eu fico um pouco receosa de ter medidas mais livres, por quê? Porque eu tenho saído praticamente quase nada, somente para a farmácia, supermercado, e médico, né, que eu faço tratamento médico, e fico, assim, vendo coisas que acontecem ao redor enquanto eu saio, e eu vejo aglomerações de pessoas, eu vejo grupos de motos indo viajar para sei lá que lugar, pessoas fazendo pedal, e as deveras estão usando máscara, não estão usando máscara, até final de semana mesmo, eu vi comemorações, eu acho que talvez seja em relação ao aniversário de Santa Maria, não sei, porque também não parei do carro, quando fui ao mercado comprar água, né, porque tinha um churrasco no meio da rua, né, então, assim, e tinha um monte de gente que estava usando máscara, tinha pessoas idosas, pessoas do grupo de risco, e então, é difícil tu liberar mais as regras, porque as regras, para mim, elas estão agora, as pessoas estão fazendo o que bem entendem, talvez elas não tenham conhecimento do impacto que isso pode causar, uma morte pode causar, porque não aconteceu na família delas ainda, mas eu penso que pode acontecer na sua família, você que estava comemorando no final de semana, você que estava fazendo pedal, você que estava andando de moto, fazendo encontro, você que estava se aglomerando em algum local, pode, as probabilidades existem, enquanto a probabilidade de existir, a chance de acontecer, ela não existe, ela não é nula, né, então, assim, talvez as pessoas tenham que tomar mais consciência, eu acho que sim, tá, mas, se forem liberadas mais regras, talvez, mais, as pessoas não vão seguir, sinceramente, não vão, porque agora elas já não estão seguindo mesmo com as restrições, e eu vejo fotos de colegas, né, os cirurgiões dentistas, infelizmente, são uma, é a profissão do topo de linha de infecção, né, vários estudos já internacionais mostram isso, e também, né, não existe como uma forma de proteção segura ainda de um cirurgião dentista entrar no trabalho, da minha turma, todos pararam, né, eu segui dando aulas, que dão aula quando continuaram, mas assim, todo mundo parou, e ainda assim, ainda bem que nenhum, né, pararam no momento certo, e talvez, né, eu defendo essa causa de que não seja o momento ainda de abrir, nós estamos entrando na 21ª semana epidemiológica, e eu acho que a gente deve aguardar mais um pouco, e que não deve afrouxar as, afrouxar a abertura das coisas, claro, a economia, a gente recupera, gente, vida é uma só, e essa é a que a gente tem até perder, tá, muito obrigada. Obrigado a Angela, então, agora fechou as falas iniciais, né, dos três debatedores, e aí a gente vai iniciar as perguntas, né, os questionamentos para serem respondidos, aí no Facebook, quem quiser ir comentando aí, vai, a gente vai selecionar. Só uma dúvida para a equipe aqui da comunicação, vai aparecer na tela, né, as perguntas, para a gente fazer o questionamento. Sim, sim, vão aparecer na tela, esperando que apareçam as primeiras perguntas aqui. Tá bem. enquanto não aparece a pergunta, o doutor Fábio fez uns comentários aqui no chat privado, que a gente quer colocar algumas questões, mas comentou aí. eu peço para fazer a leitura ali, se o pessoal puder ler ali. Eu não sei se não aparece, eu acho, no Facebook. esse comentário é do chat privado, professor. É, mas eu mandei no chat privado, sim, até para compartilhar com os debatedores primeiro, né? Porque a visão do observatório que a Angela coleta e coloca, ela é baseada num extrato populacional muito, mas muito, muito subdimensionado, muito pequeno. Os exames que são levados em conta até o presente momento são exames moleculares, coletados entre o terceiro e sétimo dia de doenças, de doença. A gente só está baseando os nossos 100 casos só nesse teste. Esse teste, até o dia 4 de maio, era feito só no LACEM de Porto Alegre, tá? Fazem duas semanas que a gente faz esse teste localmente aqui. Ainda está aprendendo um pouco, assim, ainda está validando, passando trabalho ainda com os testes aqui localmente. Então, somente os pacientes que internavam ou eram profissionais de saúde, que tinham a doença entre o terceiro e sétimo dia e eram graves, é que tem o teste contabilizado na conta até o presente momento. A partir de 6 de maio foi dito, escrito, em nota, que seriam contabilizados outros testes, que é o teste da pontinha do dedo e o teste de sangue. Mas eles ainda não entraram na conta, tanto que a gente tem uma discussão essa semana sobre isso, por quê? Porque a gente tem já centenas de pacientes que preenchem esses critérios com os testes de sangue, o teste da ponta do dedo positivo. Nos últimos 5, 7 dias, eu, sozinho, eu, pelo menos 15 pacientes, tá? De quinta-feira pra cá, pelo menos umas 15 pessoas. Todas elas estão em casa. Então, o sistema de saúde não faz a coleta desse paciente, porque ele não preenche o critério, ele não é profissional de saúde, ele não é um paciente grave. O Lucas tem agora, o Lucas tem agora uma síndrome gripal, o Lucas tá bem, tá? O Lucas não vai precisar internar e o Lucas trabalha na história, ele não trabalha na área de saúde. O Lucas não entra na conta. Tá entendendo? Então, esse que é o detalhe. Então, porventura disso, nós que estamos no front, estamos no meio, estamos atendendo os pacientes, nós sabemos que o número que é entregue pra Angela lá, e ela só recebe os números, não é culpa da Angela, e não é culpa lá do meu primão, o Luiz Felipe Lopes, a gente é Lopes primo, tá? O observatório, ele analisa os dados que recebe, por quê? Porque o dado pra ser validado tem que passar por uma ordem do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, chegar aqui na nossa Vigilância Epidemiológica Municipal e o dado validar. Se eles validam esses dados, hoje, hoje, só os laboratórios privados de Santa Maria entregam mais 200, 300 testes positivos na mão da Angela. Hoje, agora, aí a visão que a Angela tem de 100 casos passa pra 300, 400, e com certeza muitos outros, milhares demais, porque aqueles dados, Angela, de 1.600 suspeitos são dos pacientes que nós atendíamos na Laaldos, tinha uma síndrome gripal, mas o sistema não autorizava a coleta de exame porque não tinha teste. Vocês entendem? Então, se a gente for levar na ponta da caneta, hoje, a gente, olha, a gente, assim, dou certeza, a gente tem mais de mil casos em Santa Maria. se a gente for fazer uma estimativa. O próprio estudo da UFPEL faz que, analisa que a gente tem pelo menos em subestimação nove vezes, pelos dados de sexta-feira agora. Se nós temos 100 casos, a estimativa é que tenhamos 900 casos, na verdade. E nós, atendendo no front, temos essa sensação. A gente já sabe que tem pelo menos 300 casos em Santa Maria, 200, 300 não aceitos, né, que não preenchem os critérios atuais de notificação. E, e diante disso, é só isso que eu quero que vocês olhem a matemática da coisa, que a, 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 a Angela também trabalha na mesma área da epidemiologia. É uma coisa eu falar pra Angela, 100 casos e 10, 15 internações e dois óbitos. É outra coisa eu falar pra Angela, Angela, são mil casos, Angela. Entende? Toda pessoa é uma pessoa. Isso eu não tenho, a gente não tem dúvida nenhuma. a gente não tem dúvida nenhuma. Por isso que a gente vai lá trabalhar no hospital, né? Mas a gente tem que ver, assim, botar na balança as medidas e os impactos que essas medidas têm na cidade em termos de saúde e economia, porque são coisas indissociáveis. Não sei por que as pessoas começaram ultimamente a conversar, ai não, vamos priorizar a economia, ai vamos priorizar a saúde. Uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, não há como dissociá-las. A gente está diante de um cenário que a gente com certeza tem mais de mil casos, é uma doença leve, é uma doença branda, que algumas vezes em alguns grupos de risco vai levar à internação. A gente tem que pensar em estratégias melhores para esses grupos de risco. Era essa a mensagem que eu tinha para deixar para vocês, eu tenho que ir para a UTI, tenho 10 minutos para chegar no Rusmi, tá, gente? Então, conversa, foi muito bom participar da conversa, e bom te rever, Angela, muita saudade da época lá, do nosso trabalho comunitário lá. Fique com Deus aí. Tchau, tchau, Mariana. Obrigado, então, ao doutor Fábio por ter participado aqui com nós, né, vai ter que se retirar agora em compromisso na UTI, mas então nós vamos seguindo. Aí tem uma pergunta que agora, né, que apareceu aqui na tela, do Luiz, Luiz Eduardo. Fábio, tem 10 minutos. O Luiz Eduardo fez uma pergunta. Estou dizendo para o Fábio, eu não corriendo. Certo. Mas, então, indo para as perguntas aqui. Uma primeira aqui do Luiz Eduardo, né, não existe um risco em flexibilizar as medidas restritivas em um momento em que aumentam os casos de infectados e os números de mortos no país? e aí acho que dá para não se estender muito, né, nas respostas, dá para ser uns uns três minutos, talvez, não sei se você... Tranquilo? E daí acho que três minutos para cá, e daí para começar, como foi a primeira que falou antes, né, a Mária, para começar para nós respondendo essa pergunta. Eu tenho preocupação quanto à flexibilização, e digo isso porque isso é, nós todos do Conselho Municipal de Saúde também temos essa preocupação, que agora que a medida, assim, foi bem, bem isolamento total mesmo, a gente já vê que as pessoas estão relaxando. Então, onde entrarem mais medidas que dêem abertura, maiores aberturas, o pessoal vai mais do que é permitido, sempre é mais do que é permitido. Então, essa é a nossa preocupação, né, nesse sentido. Eu concordo com o doutor Fábio, mas eu acho que economia a gente recupera, né, por exemplo, o Brasil já passou por tantas funções, e no século passado a história da gripe espanhola, né, e ele se refez, depois disso ele se refez, mas acontece que as pessoas que foram, foram. Eu sou da mesma opinião, né, da... que ela fala também que vidas são vidas, né, e a gente, eu fico sempre imaginando como se fosse alguém próximo a mim, não precisava nem ser da minha família, mesmo sendo conhecido, porque quando a gente ouve milhões de mortes, por exemplo, na China, na Itália, está tão longe, né, mas ela está chegando perto, está chegando perto de nós. Era isso. Bom, então, eu sou partidária também da reflexão da Mariana ali, porque, assim, eu acho que nós não devemos flexibilizar nada no momento, tá? Eu acho que devemos continuar por um longo tempo ainda, assim, mais que duas semanas, três semanas. Nós temos que observar as ocorrências que vão decorrer a partir de agora, levar em espelhos o que aconteceu nos outros países, né, em que há estudos em que já publicados nos Estados Unidos e em outros locais, que o distanciamento social, ele foi positivo, ele fez com que diminui o número de óbitos, tá, em relação ao COVID, tá, tem dois estudos novos agora que surgiram, e também, assim, em relação ao número de contaminados ou número de casos ou número de óbitos, esses são notificados, esses não vão mudar para Santa Maria. Agora, de casos, sim, isso a gente tem noção, porque a gente leva em consideração, né, o estudo também de Pelotas que está sendo feito em que são em torno de dez vezes os valores que a gente está trabalhando, só que, como o doutor Fábio falou, a gente trabalha só com os números que são validados, não tem como a gente mexer nos números e colocar a realidade, porque, na verdade, a gente não sabe a realidade, né, é uma coisa que a gente só vai, na verdade, a gente só vai ter no futuro esses dados para trabalhar, e para tentar solucionar alguma coisa ou chegar a alguma conclusão, tá, eu acredito, né, que se flexibilizar mais, falta consciência, falta bases educacionais no povo, tá, o nosso povo ainda está, né, com uma base de educação que não viabiliza a flexibilização. Se eu digo assim, tá, não, pessoas idosas não devem estar se aglomerando, e tem pessoas idosas se aglomerando, não devem sair de casa por qualquer coisa, tem gente saindo de casa, poderia ficar em casa, pra passear. Isso agora não é momento, nós estamos numa semana crítica, eu mato nisso e eu falo, me preocupo muito com as famílias, claro, mas a gente também não pode ser tão cético assim, né, de pensar só que, ah, não vai chegar, uma hora chega, e essa hora depende de cada um de nós se preservar. daí todas as pessoas dizem assim, ah, mas tu tá num conforto porque tu é professora, tu tem teu salário, tu não tá na nossa pele que temos. Eu digo assim, cada um tá no seu lugar agora, nesse momento, e todo mundo tá igual, tá, apesar de eu ter meu salário, eu tenho, eu lutei por isso, tá, não desmerecendo ninguém, ninguém deve ser desmerecido, porque no final, todos acabam no mesmo local, tá, e a gente não quer que acabe tudo assim, todos devemos apostar no futuro ainda, existe futuro, pra muitas pessoas, o psicológico tá afetando, né, o medo, às vezes, mata mais que os casos, tá, quantos casos de suicídio, né, falando a palavra suicídio tem ocorrido, quantas brutalidades em família, quantos ataques a mulheres, quantos, inúmeros, inúmeras coisas estão acontecendo, mas não é o momento de flexibilizar, não é o momento, porque as pessoas não têm educação pra cumprir com esse, com essas regras. É, muito obrigada. Obrigado, então, a Ângela. Agora, uma nova pergunta aqui, vamos seguir na mesma metodologia, então, três minutos pra cada pra responder, eu vou ler aqui, é do Jorge, foi especifica, o doutor Fábio, que acabou tendo que sair, né, não tinha compromisso agora no plantão, mas vamos ler aí, daí ver se alguma de vocês quer responder. Doutor Fábio, quais seriam os motivos de os exames sorológicos não estarem sendo contados nos números oficiais? Vocês acham que dá pra responder essa? Eu acredito porque os exames sorológicos, eles só vão dar se é positivo ou negativo, tá, pra IgM e IgG, que são os testes rápidos, e não comparado ao teste molecular, que o molecular detecta o DNA do vírus dentro da célula. Então, eu acho que por isso que não tá sendo, porque a pessoa não vai saber se ela tá sendo, é se ela está assintomática, tá, se ela não tem nenhuma das, nenhuma coisa que faça ela crer que ela tem a doença e ela tá positiva, vai dar positivo, tá, agora a pessoa também pode ter sintomas e tá positivo, então fica nessa dificuldade de saber quem realmente já tá, já teve o vírus, né, e quem está com a doença agora também, porque os sintomas podem ser bem, ah, uma dor no corpo, um leve sintoma gripal e não levou em consideração. Então, é por isso que não tá sendo, e pra padronização também, porque o PCR que é o padrão. Eu acho que a Ângela foi muito feliz na colocação e eu não teria tantas condições técnicas pra responder essa pergunta quanto ela, então eu fico com a resposta dela, tá bem? Obrigado. Certo, obrigado pelas colocações. agora a pergunta da Sandra Castanha. Gostaria de saber se no momento estão utilizando a medicação cloroquina em Santa Maria. Qual o entendimento da equipe médica do Laudos quanto à prescrição desse medicamento no início do contágio? Eu acho que essa pergunta é só o pessoal do front mesmo que tá trabalhando diretamente no embate ali pra responder, porque eu como dentista a gente não trabalha no front, né, nem como professora não, então a gente não tem condições de responder, peço que me dê o e-mail e o professor Fábio, o médico, o doutor, ele possa responder, né, posteriormente. É, com certeza a gente não tem informações sobre esse uso ou não, né. Novamente, lembrando, caso o pessoal não tenha pegado essa informação, né, porque o doutor Fábio teve que se retirar antes, porque tinha o tampão na UTI, agora, estava em cima do horário já. E, novamente, a Sandra, ela continuou com a pergunta, ainda, há como identificar o paciente contaminado na primeira semana? Bom, essa é uma pergunta bem específica médica também, mas eu coloco um pouco da minha experiência, né, porque a gente já trabalhou com outros observatórios, que eu tenho comentado, é difícil detectar nos primeiros dias, quatro dias, cinco dias, tá, mas acredito que na primeira semana possa ser identificado através do PCR, porque, às vezes, de um dia, o problema desse vírus é a virulência dele, ela é um pouco demorada, para aparecer os resquícios no DNA da pessoa demora um pouco, depende dessa virulência, então, às vezes, a pessoa testa negativo num dia, e no outro dia, fazendo novo o exame, dá positivo, então, isso é uma coisa também que eu acho que deveria ser ver o protocolo do Ministério que está sendo feito, né, porque para ser positivo, você tem que fazer o, para ser contabilizado como positivo, você tem que fazer o exame, e com 24 horas deu positivo, com 24 horas, depois faz o exame, dá positivo novamente, daí você é contabilizado como caso, tá, também, em relação a isso, existem os falso, os falso negativo, né, que os exames têm, então, por isso que é repetido para a confirmação um dia, depois 24 horas após, e se o caso ainda ficar suspeito, ele fica, vai fazer o teste novamente, mas isso também é um protocolo médico, que eu não sei qual que está sendo utilizado aqui, mas no Ministério, faz o teste, no Ministério, eles fizeram essa diretriz, faz o teste, 24 horas depois, repete, se der dois positivos, é contabilizado como caso, tá. Seria isso. Eu considero um pouco difícil, né, ser resolvido, assim, na primeira semana, a pessoa se dá conta, porque depende muito da sensibilidade, né, tem pessoas que são muito sensíveis à dor, então, qualquer dorzinha, né, já acende a luz vermelha, e outras pessoas não têm essa sensibilidade toda, né, então, isso dificulta, e também, assim, ó, a preocupação que gera um vírus desse tipo, que tá, é um inimigo oculto, né, a gente não sabe nunca onde que ele está, e aconteceu num grupo que eu faço parte, que uma pessoa achou que tava, que tinha sintomas e tal, e foi fazer exame, deu negativo, e daí, no outro dia, ela me perguntou, assim, ah, mas onde eu tava, e hoje? Eu disse, é uma pergunta que eu não tenho resposta pra te dar, né, então, na realidade, aqueles que são mais sensíveis não correm o risco de estar fazendo exame diariamente, né, porque se vão se dar conta que naquele dia não tava, mas no outro, como a própria Ângela colocou, né, então, essa sensibilidade aí que é muito complicado, e esse acolhimento que os profissionais de saúde têm que ter nessa hora, né, porque a pessoa tá sensível e ela vai procurar e daí ela recebe uma resposta, não, isso aí não é uma gripezinha qualquer, não sei o quê, mas ela não se conforma com isso, né, ela já colocou na cabeça que ela tá com o vírus e realmente ele é um inimigo constante, né, acho que era isso a contribuição que eu poderia dar. Obrigado, de novo, então, pelas colocações. E a próxima pergunta, aparecendo na tela aqui, do João Batista, ele diz, ou seja, não sabemos o que está acontecendo na realidade, dá para liberar? como é leve se está matando aos montes mundo afora? Ele pergunta. Eu posso falar? Espera aí, só antes, eu vou marcar o tempo aqui só para avisar que depois dessa, das respostas de vocês, agora nós vamos estar encerrando, não vai dar para responder todo mundo, porque a gente tem um horário também para não se estender muito, para não ficar muito longa a live, né? Então, essa pergunta aqui, vamos, vamos se encaminhando para o final. Vai começar. Bom, então, eu te digo, João, que a gente está numa incerteza, a gente, na verdade, está trabalhando com números, nós, né, os estatísticos, da área estatística, da epidemiologia, estamos trabalhando com números, mas a gente só terá maiores informações em relação ao Brasil mesmo, após a conclusão do estudo que está sendo feito pelo Otas, né, e que até a gente fica triste, porque final de semana muitas profeturas, né, foram de oposição aos profissionais da saúde que foram trabalhar nos municípios, em várias cidades no Brasil, né, foram agredidos, presos, destruíram os testes, né, então eu acho que assim, também o medo talvez as pessoas está tomando conta. E eu digo que o momento não é, não é leve, a coisa não é leve, ela vai, não matou milhões ainda aqui, né, e se Deus quiser não vai acontecer. Mas assim, ó, eu penso que não precisa morrer milhões para ver que o negócio é ruim mesmo. Morrendo uma pessoa, imagina, eu digo, eu com a odontologia eu brigo por um dente, a gente trabalha com extensão para salvar um dente, mas a gente não trabalha com um dente, a gente trabalha com uma pessoa, então a gente, profissional da saúde, a gente pensa como uma pessoa e essa pessoa é insubstituível. Então assim, eu também acho, acredito que é um momento que a gente deve internalizar as nossas, as nossas, os nossos pensamentos para o lado positivo, não é um momento para a gente ficar pensando em coisas ruins. Desculpa aqui que a minha filhinha apareceu aqui. Então assim, é um momento de reflexão interior, eu acho que a gente tem que se apegar em alguma coisa a mais, tá? Se você acredita no eu, acredita no eu, se você acredita em Deus, acredita em Deus, se você acredita no cosmos, acredita no cosmos, mas a gente tem que se apegar também com uma força espiritual, tá? Eu penso nesse lado, pensar positivo, não precisa ser espiritual, pensar positivo, só pensamento positivo, a gente já se ajuda um ao outro, pensar que vai ser melhor amanhã e não vai ser pior, respeitar as regras que estão sendo colocadas, que vai ficar tudo melhor, não vamos pensar que vai morrer mais gente, ah, porque no início eu também pensava, ah, meu Deus, vai morrer tantas pessoas, tal dia e tal dia, eu fazia modelos e modelos e ficava naquela preocupação, e era um medo junto com a preocupação, e depois eu digo, se as coisas têm que acontecer, essa contaminação, ela está no ar, a gente vai ter que, em algum momento, a gente vai entrar em contato, porque a gente não vai ter anticorpos, né, mas que não seja agora, num momento em que está chegando o frio, e que as doenças respiratórias estão surgindo, as doenças de rinite, as doenças respiratórias em geral, essa é uma época bem difícil para nós aqui do Rio Grande do Sul, então eu acredito que não seja o momento de flexibilizar, não é uma coisa levinha, não é uma gripinha, pode ser uma gripinha para uma pessoa que tem um sistema imunológico bem forte, mas para uma outra pessoa, né, pode ser que seja fatal, e a gente não quer isso, tá, obrigada. Mariam, surgiu uma outra pergunta na tela aqui, tu quer... Mas eu queria responder para o Paiva, eu posso responder rapidinho para ele? Pode ser, pode ser, é que daí surgiu mais outra pergunta aqui da Alice, e daí, acho que vamos encerrar nessa aqui da Alice, daí depois, e a gente... Posso responder para o Paiva? Pode, pode, vai lá. Oi, Paiva, tudo bem? Paiva, o que nós podemos fazer agora, diante de tudo isso, é ter o nosso cuidado, né, fica em casa, te protege, cuida do teu filho pequeno aí, que eu sei que chegou há pouco para alegrar a tua vida, né, e é isso que nós precisamos fazer, a gente não pode perder esperança também, né, esperança de dias melhores, a esperança que as coisas vão acontecer de maneira o menos traumática possível. Um abraço. Então, agora vai ser a última pergunta da Alice Carvalho. Os grupos de riscos são pensados a partir de dados epidemiológicos, doentes crônicos, idosos, etc. Mas não seria importante também pensar grupos de riscos a partir de dados socioeconômicos, especialmente no Brasil, onde a desigualdade social é extrema, muitas pessoas não têm acesso a condições de higiene básica, alta de saneamento, etc. Condições básicas para prevenção. Então, vamos começar pela Mária, e depois a Ângela, e daí a gente conclui a live. Com certeza, Alice. Essa preocupação é uma preocupação muito grande do Conselho Municipal de Saúde, né, e a gente acha que essas pessoas deveriam ser incluídas também como grupo de risco, né, porque também são pessoas que estão dependendo de condições, no caso, condições de cuidado, condições de limpeza, né, muitas vezes, gente, pessoas que moram numa casa onde três, quatro, cinco pessoas ficam no mesmo quarto, né, então, essas pessoas têm que ser consideradas de risco, a gente leva muito em conta os casos de doenças já, que a pessoa tem, mas também a gente tem que fazer a prevenção do cuidado nessas pessoas, né, considerando elas como especiais no caso das vacinações, no caso de todo o atendimento possível que a gente dá para as pessoas de risco que possuem doenças, né. E a gente tem uma preocupação muito grande também quanto a isso, porque as farmácias não estão, as farmácias municipais não estão tendo as medicações de uso contínuo, né, tanto da saúde mental como de outras doenças, e o pessoal não está conseguindo usar esse tipo de medicação que elas teriam que usar diariamente. Então, essa é uma solicitação que a gente tem feito diariamente ao Secretaria Municipal de Saúde, né, para não esquecer também disso, né, porque a gente não pode ficar muito só a pandemia, a pandemia, e esquecer as outras coisas que estão por aí, né, como eu já citei a dengue, a zika, né, então, a vigilância fazer uma limpeza melhor, tem parte muito sujo por aí, então, a gente também tem que ver essa parte, né. Eu queria agradecer aqui a participação, se essa é a nossa última pergunta, né, agradecer ao Fórum Único, né, eu, inclusive, fiz parte dele por um longo tempo, e agora, como terceira idade, né, eu não sei como que eu saí fora do Fórum. Então, até eu peço para quem está coordenando que possa me incluir novamente, né, eu faço questão de participar dessas atividades. Obrigada. Certo. Vamos agilizar isso aí também. Bom, em relação à pergunta da Alice, eu concordo também que a gente deve analisar os dados em relação à área socioeconômica, mas o Ministério da Saúde, ele fez como protocolo, né, utilizar os grupos de risco somente por enquanto, né, para a seleção dos pacientes de risco, os dados epidemiológicos, tá? Mas, enfim, esses estudos pode ter certeza que serão incluídos, até mesmo porque a gente não passou ainda, a gente não chegou no platô. Talvez quando a gente chegue no platô da estabilização da doença, porque no Brasil ainda os casos têm aumentado, né, diariamente, talvez quando a gente chegue num platô a gente já consiga ter uma análise, né, estatística em relação ao perfil socioeconômico. Outra coisa, um exemplo bem específico é o que está acontecendo em Manaus. Por que que está morrendo tanta gente lá em Manaus? Porque eles têm várias doenças concomitantes lá, eles têm, não têm saneamento básico, eu digo assim, eu digo, como dizia minha avó, né, minha avó dizia assim, meu Deus, a gente mora num Rio Grande do Sul, a gente mora num céu, porque aqui a gente tem saneamento básico, a gente tem água encanada, água potável, se tu não tem, tu tem condições de ter um poço, né, se tu não tem ainda esgoto, tu tem uma fossa local, tu tem, tu tem como fazer, lá eles não têm gente, tem população ribeirinha, eles moram naquelas palafitas, né, eles não têm o mínimo, porque nunca ninguém, ninguém nunca deu muita atenção para isso, porque estão lá, a gente não vê, ou pensa, não, a gente não está vendo, mas agora a gente está vendo, mas tudo isso é infraestrutura que o Estado deve proporcionar às pessoas, né, e até agora o momento isso não foi pensado, mas eu acredito que a partir de agora isso seja um alerta que lá moram pessoas e elas morrem das coisas mais, por causa das coisas mais simples, que é não poder lavar a mão com água limpa, elas lavam a mão com água que não é potável, e ali tem tudo, tem todos os micro-organismos que podem ter e mais ainda o vírus, né, então, com certeza, tudo isso vai ser repensado e tudo isso vai ser incluído, no Brasil vão surgir vários estudos daqui a alguns meses, porque está todo mundo trabalhando e pensando de uma forma de apresentar soluções em políticas públicas, a gente não produz só números para produzir números, a gente produz números para que sejam, né, que passam parte dessa política de melhoramento do saneamento, melhoramento da saúde, melhoramento de tantas áreas, né, a gente na epidemiologia a gente pensa assim na saúde coletiva também, tá, eu agradeço a oportunidade, se existir outro momento, tá, podem contar comigo, a gente tem que pensar, né, pela vida do outro, se tu pode ficar em casa, fica em casa, mas, claro, né, às vezes é como de ficar em casa, mas a pessoa não tem como, mas te protege, tá, usa a máscara, cuida para não tu ficar tocando o rosto, não tocar o olho, não, não, né, não tu ficar tocando em locais, né, que não poderia ir tocar na face ou qualquer parte que possa contaminar, então a gente tem que se cuidar também, tem que ter esse autocuidado e cuidado próximo também, então, eu fico muito feliz por ter participado, tá, espero que tenha contribuído com vocês, e eu digo assim, há muita luz para nós, para todo mundo, e aí a gente tem que ter pensamentos positivos que isso vai, a gente vai passando, porque tem que passar, não adianta, só que a gente vai passar e tem que sair dessa também, juntos, né, a gente tem que ter uma luz, né, no fim dessa caminhada, e a gente vai conseguir, e vamos pensar positiva, vamos lá, contem com a gente sempre, tá, eu não tenho Facebook, mas eu tenho Instagram, se alguém quiser conversar comigo, a Angela Dúlios, eu agradeço novamente e encerro então, e obrigada, né, aos colegas que participaram também, e ao Lucas também ali que está mediando, então, obrigada. Lucas, só uma, podemos mandar perguntas que foram feitas e que a gente não conseguiu responder, eu teria uma, porque as perguntas que forem mais técnicas, eu posso até ir atrás de pessoas que possam fazer essa resposta, né, mas as perguntas que forem sobre o Conselho Municipal terem imenso prazer de responder, tá bem? Pode ser? Pode ser, isso aí a gente vai, a gente consegue resolver depois, tá? Tá bom, obrigado. Tá bem. Então, pra concluir, assim, encaminhar aqui o fim da transmissão, primeiro agradecer, né, a participação da Ângela, da Marian, o professor, o doutor, né, o professor Fábio, também participou, teve que sair antes, e dizer que essa é uma primeira live, né, da Frente Única de Trabalhadoras e Trabalhadores de Santa Maria, que nós estamos tentando organizar, estamos reunindo também, pensando em iniciativas, né, pra não só, né, além da gente ficar em casa, também tá exigindo do poder público iniciativas pra que as pessoas tenham condições de ficar em casa, né, com garantia de direitos. Então, também vamos agradecer as pessoas, todos e todas, né, que assistiram aqui, que acompanharam, fizeram perguntas, gostaria também de agradecer a equipe de comunicação da CEDUFISME, que nos ajudou aqui na parte técnica, na divulgação, também, pra estar realizando essa transmissão e dar a informação, né, de que a nota da FUT, o nosso posicionamento sobre a pandemia, tá disponível na página do Facebook, também, essa transmissão aqui, ela vai ficar salva no Facebook, na página, tanto da FUT, como da CEDUFIS, né, a partir de amanhã já vai poder ser acessado e lá vai ter, inclusive, registrado as perguntas que foram feitas, né, nos comentários. Então, isso aí, depois a gente consegue resolver essa questão das perguntas que não foram respondidas, né, que, pra não se estender muito, pra não ficar muito maçã, que a gente vai, pra encerrar, né, então, boa noite a todos e todas, cuidem, né, cuidem das pessoas que vocês amam e, se puderem, fiquem em casa e lutem por seus direitos também, né. Obrigado. Obrigado.